A Dilma venceu o primeiro turno, depois de muitas é vira-volta, como a gente sabe. Mas o que interessa agora é exatamente o segundo turno, porque nós estamos a três dias do final da campanha. Isso é que nos interessa. E é importante nós dizermos o seguinte, que esse segundo turno define mais claramente os dois campos, os dois projetos, porque são dois candidatos, então fica mais nítido qual é exatamente o projeto de um e de outro, apesar de tentativas de encobrir tudo isso. É importante dizer que o projeto da Dilma é um projeto em que ela assumiu um compromisso muito claro nessa campanha eleitoral. O compromisso de que mesmo com uma crise mundial que influi no mundo inteiro, uma crise que ainda persiste de uma certa forma, ela assumiu o compromisso de manter um alto nível de emprego, manter o salário valorizado e continuar a distribuição de renda, a inclusão social. Então ela foi muito explícita qual é o compromisso dela, aliás, desde o início da campanha. Isso é importante situar. Por isso que a base social, ou seja, quem apoia ela, ela conta muito com os trabalhadores, com essas camadas médias que acenderam, isso se chama de uma nova classe média, porque evidentemente são pessoas que tiveram uma sessão social depois dessas mudanças com Lula e com Dilma e, sobretudo, porque a presidenta Dilma, além de contar com esse apoio, com essa base social, é importante dizer, ela não assumiu nenhum compromisso com o grande capital financeiro, com os bancos. Nem em programa, nem em manifestação dela, nem em pronunciamentos dela. Ou seja, ela se mostrou uma candidata independente e que vai governar sem nenhum compromisso explícito com essa área financeira. É importante a gente frisar isso. Por outro lado, qual é o projeto do Aécio? O projeto do Aécio, todo mundo já sabe, isso nós dissemos desde o começo, que é um projeto que é da época de Fernando Henrique, porque ele era exatamente, na época do governo de Fernando Henrique, líder do governo, era presidente da Câmara, tem um compromisso grande com esse governo, é Tucano. E não é só isso, ele já indicou para ser ministro da fazenda dele, um daqueles ideólogos e daqueles tutores mais importantes no período de Fernando Henrique. E nós sabemos claramente qual é o efeito devastador para os trabalhadores na época de Fernando Henrique. Então, isso é o Aécio. O Aécio é o próprio representante da banca, é o próprio representante da oligarquia financeira. Surge daí, a origem dele é daí, ele exatamente uma pessoa que representa esses interesses. Por isso que ele conta. Com que base social? Ele conta com quem? Ele conta com as camadas mais ricas, com a classe mais rica, com a oligarquia financeira, com esses setores, portanto, que querem manter os privilégios, altos privilégios. Por isso que essa gente reage muito com a ascensão das camadas populares do país. Muita gente no aeroporto, muita gente tomando avião, agora você veja um comentário interessante de um locutor lá, de uma subsidiária da Globo, lá em Santa Catarina, se queixando de que tem muitos carros nas estradas, porque exatamente as camadas populares passaram a comprar carro. Então, isso está incomodando eles. Como está incomodando uma série de pessoas de origem mais simples, de origem popular, ir para as universidades. Então, eles se sentem ameaçados, ameaçados nos seus privilégios. Exatamente o Aécio representa esse tipo de gente. Não é por acaso que se destampa agora, nessa disputa que se agudiza mais hoje, tudo isso que é essa borra de preconceito, de ódio de classe, de homofobia, de privilégios, portanto, que essa gente quer manter de tudo isso, digamos assim, que é aquela coisa de valores atrasados, retrógrados, obscurantistas, que vem no leito dessa gente. E você veja que são manifestações de ódio, contra as camadas pobres, contra os nordestinos. É impressionante. Por isso que é muito claro os dois lados. Quem é Dilma e quem é Aécio. Ou seja, e a gente só pode entender pelos compromissos. Por isso que eu me referi. Qual é o compromisso de um, qual é o compromisso de outro. Por isso que nessa fase atual, nós temos sempre insistido que o povo, o trabalhador, a dona de casa, as pessoas mais simples, que formam a maioria do país, tem que exatamente ir conversar com o povo, dialogar com o povo, mostrar que Dilma é exatamente o governo para continuar essas conquistas, continuar essas mudanças. E exatamente é o futuro do país que está em jogo, é o futuro nosso, é o futuro da maioria da população que está em jogo. Porque o que eles querem é voltar aos grandes privilégios que tinham. Esse retrocesso, nós não admitimos, nós estamos contra esse retrocesso. É preciso, portanto, a gente demonstrar isso. A necessidade, nesses três dias, até as eleições, agora no domingo, que a gente converse com o povo, com o nosso vizinho, no nosso trabalho, quem estuda, com seus colegas de estudo, em todo canto, para que exatamente a gente possa esclarecer melhor a população, para que vote consciente, vote sabendo exatamente quais são os compromissos desses candidatos a presidente. Isso é o que interessa. O importante é isso. É isso que nós temos que dizer a toda a população. Portanto, a mobilização agora, essa mobilização total, é isso. É diálogo, é conversa, é exatamente saber quem é comprometido com a maioria do povo brasileiro. E a prova é o que já foi feito e não quem está fazendo discurso. A prova é quem já assumiu esse compromisso, como é o caso da presidenta Dilma Rousseff.